Esse aí, se for o pavão que estiver voando, é ele, não está posando, ele vai ter dificuldade sim, mas não é ele não, é isso cuida, ele vem lá, ele sim, meio gordinho aqui lá, ele está com cabelo meio grande mesmo, aí chegou lá, ele está aqui bem, fica tranquilo, vamos cuidar do que ele estava como se fosse nosso aqui, pois na sombra do estacionamento, o estacionamento dele lá, fizeram lá uma boa, e aí ficou, era cinco dias, vamos pegar uma foto, Eu, meu tio, só que meu tio também é aqui, ó, é meio complicado, Esse é o bobcat, é o, eu considero do, o esticão do jato, é o mais fácil de voar, A turbina dele fica por fora, lá, Ah, é, tem razão, Olha, que pau, meu, mas isso não é ele, não, Eu acho que não é ele, não é o pavão, não é o pavão, Aquele cara lá, acho que não é ele, não, não é o pavão, Não é o André Pupim, não? Não, não, o pavão não faz isso, Ele quem monta o jato, ele não está de Pupim, está de Ribeirão, Eu quero dizer que ele não voa tão baixo assim, não, ele não faz essa manola tão perfeita, não, Eu acho que ele vai vir voando quantas vezes, não é? Agora, você tem que saber, o recorte é leu muito, Ele não vem de nós, não é o himno, Não é o himno, o iê, o tarvão não voa em tiefarvão que assim, Não é o pavão, não é o pavão, não é o pavão, não é isso aí, não é, ele não faz isso, cara. Ele não tem dia depois, não. Não, não tem. Ele não tem, não é, ele não tem pensamento de pavão, não é. Não, ele vai voltar, né? Aí, de lá pra cá, tem razão. Venta atravessada. Tá com os flapeados. Tá flapeado já. Só não soltou os rodinhos. Não, não tá flapeado não. Mas parece que tava. Porque tava voando lento, flapeado. Agora que vai vir pra pose, ó. Agora vai contornar lá e vai tentar posar, eu acho. Se fizer assim, ó. É o pavão. Mas pelo jeito que esse foi, ele tá muito bom pra pilotar esse, ó. Agora tá vindo pra pose, ó. Ele vem de longe assim. Vai posar no pose, Lúcio? Não, vai posar não, Lolita. Não. Não, não. Não baixou o trem de pose, né? Parece que ele tá fofinando. Parece sim, olha lá. Olha lá, soltou as rodinhas agora. Baixou o trem de pose já. Baixou o trem de pose. Agora vai ou racha? Tá flapeado sim. Tá, tá flapeado sim. Agora tá flapeado. Aí tanto faz, eu posaria daqui pra lá, porque... Também, o vento tá parado. Esse aqui teve uma orientação boa, porque ele nunca foi tão ruim pra posar, né? Não, é... Tem também aquele bem de cima, olha. Posava. Ah, não é o pavão, não. É. É assim. É assim. É. É. Aquele jeito puso, velho. E se você vai coladar, velho? Tchau. Tchau, tchau.